Olá gente, Carlos Broda aqui, aos amantes do violão, eu vou fazer uma apresentação do violão Yamaha APX 600, vamos nessa? Aos amantes do violão Yamaha, aos amantes da música, que toca, que gosta de violão Só segue um pouco o vídeo que você vai gostar, beleza? Vamos nessa! Eu vou fazer uma apresentação hoje de um violão que eu comprei, ele chegou hoje, já tem uns 10 dias que eu fiz essa compra pela internet Eu fiz a compra pela loja bastante conhecida, então, esse é um violão Yamaha APX 600 Eu vou fazer uma apresentação dele, tá vendo? APX 600, ele chegou hoje, eu, pra ser sincero, eu não conhecia ele Eu pesquisando, eu olhei um pouco sobre ele, como eu gosto dessa marca, eu tenho outro também aqui Um Yamaha também, que já tem bastante tempo já Esse aqui é da série NTX, esse aqui é um NTX 500, esse aqui é legal pra caramba Ele é corda de nylon, tá vendo? A série NTX é nylon E a série APX tem o 500, tem o 600, o 700, tem outra sériezinha mais avançada que esses 600 aqui Também mais claro um pouquinho, que é de aço, esse aqui é de aço, tá vendo? E esse violão, por ser um violão Yamaha, é bom pra caramba, ele é muito bom Pelo preço dele, ele tem um custo-benefício muito legal Eu já dei uma tocadinha nele, ele tem um som muito maneiro Eu vou fazer outro vídeo, no caso dele, no caso fazendo uma apresentação dele Com ele ligado, e com ele com o som externo Das minhas caixas de estúdio, que eu tenho duas caixas da Behring Aí eu vou fazer ele com o som externo, porque eu não tenho um microfone, no caso condensador Eu não tenho Então, esse violão aqui, ele tem um braço bem fininho, é tipo guitarra, tá vendo? Ele é bem fininho, ele deve ter uns 5 centímetros mais ou menos De aqui, aqui assim mais ou menos, entendeu? Ele deve ter uns 5 centímetros, é um violãozinho bem fininho, tá vendo? O braço dele é bem fininho Pra quem é guitarrista, que toca com guitarra, que na realidade tá acostumado com guitarra Ele é perfeito pra isso No caso, pra um músico que toca violão clássico, aqueles violões com o braço mais largão Vai sentir um pouco de dificuldade com ele Ele, as cordas, eu creio que são as cordas 010 ou 011, talvez 011 Ela tem um timbre mais denso, é mais cheio, tem mais brilho também Porque quanto mais a corda é mais grave, mais grossa, mais brilho Ela, esse violão, esse som tem, entendeu? Eu não sei se você sabe disso Mas as cordas mais graves, ela tem mais peso e também mais brilho Ele, ela... Ao som do violão Esse som aqui, é o som do microfone de lapela Esse microfone de lapela é o microfone boia M1, entendeu? Esse violão aqui, ele é aparentemente bom Tem um som bem, bem, bem cheio, bem amplo Tá vendo? Essa boca dele é bem ampla, tá vendo? O som se projeta mais pra fora Ele tem um som, no caso, bem encorpado, alto, bem legal pra caramba o som Você pode fazer um som com ele bem legal Que não precisa você estar batendo muito forte pro som sair O som projeta bem legal Eu acho que devido ao seu desenvolvimento E sua parte interna, entendeu? Ele tem algumas diferençazinhas Na parte interna Ele é um violão fininho, tá vendo? Não é muito grosso Eu tenho outro violão de aço Que é bem mais grosso Ele é mais ou menos aqui assim, bem mais grossão assim Então, esse violão possibilita mais a sua tocabilidade Então, o braço é fininho As tarraxas, eu creio que são boas Eu ainda não conheço bem essa tarraxa que não No caso dele, dele não Mas até agora não desafinou Eu dei uma afinada nele Mas era, acho que meio dia mais ou menos Eu afinei ele A primeira vez que ele chegou desafinado Aí eu fui Eu fui, deu uma afinada nele Até agora tá aqui ainda do mesmo jeito Eu só dei uma ajustadinha mais ou menos agora Mas tá bom ainda Ele não desafinou Então, eu creio que a tarraxa Aguenta o trampo O tranco também O braço, como eu já falei É bem fininho É bem legal de tocar Eu tô com uma leve dificuldade Porque eu tô muito acostumado com corda de nylon Mas ele tem um som legal, muito bom Pelo custo-benefício dele É um violão que vale a pena Esse violão custou quase 2.500 reais Barato pra caramba Pelo No caso, pela qualidade dele Pelo acabamento Tá vendo Ele é bem acabadinho O braço dele é fosco Tá vendo Não brilha igual aqui que tem verniz E isso possibilita A mão não tá A mão quando sua não grudar Tá vendo As cordas vieram numa altura Até legalzinha Tá vendo Eu não sei se você consegue ver As cordas Não tá nem muito alta E nem muito baixa Mas ele é muito bom O som dele é muito maneiro Eu 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 compraria um violão desse novamente Entendeu? Se eu quisesse ter outro violão de aço No caso Eu compraria um desse com certeza Então agora vamos pra A parte do A parte do equalizador A parte elétrica dele Né Esse 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 coisa aqui Esse Essa parte de Essa parte de Essa parte de Equalização dele É a mesma coisa do outro NTX500 Mas só com Mas só com Mas só com Uma única diferença Que Esse 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 pontocinho aqui Isso aqui Essa chavinha aqui Ela Ela vai de 80 Hz A 10.000 Hz Isso O O outro de lá O NTX Só vai de 80 Ele só vai de 80 A 5.000 Hz Que é um violão de nylon Então ele Precisa ter muito brilho Ele precisa ter mais corpo E um Um pouco mais de presença Esse aqui Se você quiser Um pouco mais de brilho Você vai colocar em 10.000 Hz Ou seja Essa chave aqui Vai impulsionar O seu O seu som Pra ele ter mais brilho Aquela frequência mais alta Lá em cima No caso Só de Tuitazinha Entendeu? Então Se você quer um som Mais grave Com mais Grave mesmo Aí você deixa em 80 Hz Mas cuidado com essa frequência Porque se você for tocar Em banda Ou com mais de 3 pessoas Que tem abaixo É Baixo Outro violão E também E também na realidade Bumbo de bateria Essa frequência Não é legal pra você A não ser que você queira Então É Se você tocar sozinho Aí você pode É Se quiser um som Mais grave Aquele somzão Bem gravão Você pode estar usando ela Agora se você quer corpo Aí Você tem que ir Mais ou menos Em 250 Hz Mais ou menos Até ali De 50 Hz Aí o seu violão Vai chegar Aquele corpão Do violão Aquele peso Entendeu? Agora se você quer presença Que ele fique mais Na frente Da sua mix Do seu som Você vai em torno De 5.000 Hz 4.000 5.000 6.000 E ali você Eu creio que 5.000 Hz Seja mais ou menos Aqui no meio Tá vendo? Aqui no meio assim Entre 10 e 5 Entre 10 Tá vendo? 10.000 Então aqui assim Mais ou menos Então 5.000 Aí você vai Aí você vai mexendo aqui Aí se o som lhe agradar Pronto Você deixa Aí isso fica A gosto de cada músico A gosto de cada banda Aí vai Você vai depender Então Essa chave aqui É uma chave De impulsionamento De boost De De A chave de frequência Que vai de 80 Hz A A 10.000 Hz Entendeu? É Então É Isso aí Tem a chave de volume Que você Você Vai dar O ganho De volume Que você Você quer Tem o low Que é o baixo O mid Que é o médio Que tá em torno De 500 pra frente Até Até 2.000 4.000 Mais ou menos Ali E a parte mais alta O high Que é De 5.000 pra frente Mais ou menos Aí assim Então Aí você pode Então Eu vou Você tem Esses 3 botãozinhos Ainda que pode Equalizar O seu Violão Do jeito Que você Queira O grave Médio E o agudo E a chave De burst Que é o Impulsionamento Que você pode Escolher Em qual Frequência O seu Violão Vai atuar Mais Entendeu? Então se você Coloca ele Em 80 Hz Ele vai ter Mais grave Se você Põe ele Em 10 Hz Em 10.000 Hz Vai haver Mais um Um brilho A clareza Lá do violão Das cordas Mais agudas Entendeu? Então vamos Só dar uma Então vamos Dar uma Tocadinha nele O som que você Vai ver É ouvir No caso É o som Do microfone Em boia Então Olha só o som dele Bom Legal pra caramba Com a mão Com a mão Espero que o som Não esteja Clipando Que eu estou Batendo um pouco Mais forte Para você Entender Para você perceber Mas eu posso Bater um pouco Mais devagar Ó Ó Entendeu? Então Estranha seria Se eu não me Apaixonasse Por você O salveria Doce Para os novos Flávio Colombo procurou As índias Mas a terra Vistou em você Então O som dele O som desse Violão Ele é bem Equilibrado Ele Ele não tem Muito excesso De grave De médio Ou de agudo Das notas Mais claras Mais No caso Mais alta Então Ele é bem Equilibrado Ele Tem talvez Um pouco De Aquele som Aquele som Meio metálico Que tem os violões Ó Ó E um E um leve E um Um leve corpo Mas Ele é Ele é Naturalmente Bem equilibrado O som dele É bem legal Você pode tocar Olha o grave Ó E Essa Afinação Aqui Ela está mais baixa Meio Meio tom Eu gosto de tocar Meio tom mais baixo Que eu me sinto Mais confortável Aí Mas O sol Seria aqui No caso O sol Seria aqui O sol O tom O tom Sol É De uma nota Lá É De uma nota Lá De 440 Hertz É aqui No sol Sustenido Então O sol Normal É aqui Então Aqui ele está Meio tom Mais abaixo Porque eu gosto De tocar assim Mas Ele tem um som Muito gostoso É muito bom Esse violão Eu Eu Também Aconselho Ele Ele Deixe tocar Com a paleta Agora Olha 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 A som Da paleta Dele Se eu acordo Preocupado com as providências Com a conta no banco Eu não tenho dinheiro pra pagar É um violão bom, cara É um violão legal Legal Então Esse é o som do violão O som natural dele Sendo captado apenas pelo Microfone boia, o microfone de lapela Entendeu? Após quando eu tiver Um tempinho Eu vou fazer um Plugado com o cabo nele Na minha placa de som Que é uma Que é uma Yamaha Da Steinberg Da Yamaha Entrando no computador Pelo programa Pro Tools Mas eu vou fazer isso sem No caso sem nenhum tipo de Equalização O som normal dele Em Tudo em flat No caso sem nenhum plugin Entendeu? Aí vocês vão ver Se vocês Gostam ou não Esse é uma boa escolha ou não Mas pelo custo Benefício dele Ele é um violão Bastante legal É bom Eu gostei dele É muito bom Eu 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 Aconselho No caso Se você tiver mais dinheiro Se você tiver condições Compre um melhor Vê melhor Assim Um mais Agora Esse aqui é bom Eu acho que não deve nada Pra nenhum desses Mais Mais carão aí De 5 mil 6 mil No caso 7 mil Se por acaso tiver Alguma diferença de som É bem pouca coisa É pouco notável É na realidade É mais É assim Aquela coisa de De Ah Eu tenho um violão Que custa 10 mil reais Ah Eu tenho um Taylor Eu tenho um Gibson Não sei o que lá Das quantas É Tem alguma diferença nele A marca Isso É A gente Às vezes fica nessa de marca Né Mas Esse violão aqui O Yamaha APX 600 Com certeza É um violão Legal Que dá pra qualquer músico Tocar E fazer uma boa performance Nele Desde quando se adapta Ao seu instrumento Ele tem um som muito agradável Eu gostei bastante Olha o som Tem boa afinação Ele também É Esse afinador dele aqui Olha Ele Ah sim Ele Ele mesmo se desliga Quando Quando passa Algum tempo Sem uso Ele mesmo vai Desliga Se você deixar Essa luzinha acesa Ela Ela mesmo Apaga Desliga Sozinha Por ela mesmo Ou seja Isso economiza Bateria No caso Se você Esquecer Ele aqui Assim ligado Parece que o cabo Também Ele parece que desliga Então Isso economiza Bateria E a bateria Não é bateria Na realidade Pilha Ele vem com duas Pilha Vem com a chave Está vendo É Duas pilha Alcalina Pilha AA Que é fácil De ser Encontrada Mais fácil Do que a pilha De 9 volts Essa aqui É duas pilha AA Que já vem nele Entendeu É só pegar Plugar É fácil Você só puxou Abriu Já foi E essa pilha Você encontra Em qualquer controle Remoto No caso De De casa É muito mais fácil De você Não ficar Na mão Por causa de pilha Pilha Ou bateria Então gente Valeu Espero que vocês tenham gostado E também Espero ter Ajudado Os amantes Da música Os amantes Do violão E a marra Beleza Já é Boa sorte A todos E vamos nessa Obrigado Muito obrigado Por assistir Já é